Ooooooooh Chassimão! Buenos dias, Megali! Alvorada, presidente! Acuerda, galera amada! São Paulo, 13 graus! São Paulo, campeão paulista! O Boechat sempre dizia que a pior coisa do frio era sentar na tampa da privada! A gente tem que mudar para o Japão aquela coisa gelada! Temos piada pronta, Megali! Para começar os trabalhos, vamos lá! Direto do Rio de Janeiro, está aqui! Falso médico é identificado por erro de grafia Ele escreveu potássio assim Potá-si-u! C-I-U no final, né? Tem um U no final! Potá-si-u! Potá-si-u! O Novalgina seria Novagina! E né, Bacetinho? Mas a piada pronta... Weintraub é você? É, método de alfabetização Weintraub Mas a piada pronta é o nome dele GUEI-VARA! Não! O tabelhão era falso também! GUEI-VARA! O nome do cara GUEI... Eu vi a notícia, não tinha visto o nome GUEI-VARA! Alessandro GUEI-VARA! Vai fazer... Bota o GUEI-VARA e o tabelhão GUEI-VARA! Aí então nós temos um médico e um tabelhão falsos! Eu acho que o escrivão Que sacanear o pai! Pode ser! É Bolsomínia! Bolsomínia! Eu falo GUEI-VARA não! É, pode ser! Bom, e por falar nisso Gostou do depoimento da Capitã Cloroquina? É, a Mayra, né? Apelido... Olha, com esse apelido Ela deve dar Cloroquina até para as galinhas É, até... Jogando Cloroquina no galinheiro Como é que a Mayra faz no galinheiro, Simão? E jogando Cloroquina Com um potinho cheio de comprimida, assim, né? Que nebulização que nada! Breaking news! Opa! Boemba 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 Capitã Cloroquina Diz que o logo da Fiocruz É um pênis Ela falou mesmo Falou que é um pênis inflável Ela falou Não, tanto que ela falou Que nós temos uma sonora aqui Vamos ouvir? Vamos! Vamos! Eles envolvem LGBT Eles têm um pênis na porta da Fiocruz Todos os tapetes das portas O papel dessa instituição de excelência Em algum momento da história da Fiocruz Teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim! Sim! Não, ela falou tênis, tênis Não, senhor! Não, não, não! Não, senhor! Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade Isso é uma constatação, senador A senhora não reafirma isso Sim, isso é uma constatação de fato É um órgão que tem um poder imenso Ela juntou órgão imenso e pênis inflável na mesma hora E o mediador O Omar disse que falou Não, ela falou tênis Simão, mas é uma instituição Diga Sim, fale É uma instituição que produz picadura, né? Olha, o bolsonarista só pensa naquilo, né? Nossa, a dona Bela total, né? Ela parece a dona Bela, sabe? Da escolinha Da escolinha, é Capitã piroquina O Omar às vezes tentou passar um pano ali, não deu É que é tão absurdo É que é tão absurdo, né? É deles E os capachos de Che Guevara? Todos os capachos são do Che Guevara Marielle vive É doida, né? Que sucura Doida Do Brasil Olha, o Renan, antes que ela mentiu 11 vezes Por minuto, né? E aí apareceram os memes, claro, né? Porque essa coisa dela viralizou Aí tem um meme Que são as cúpulas do prédio da Friocruz Todas em forma de pênis É Porque tem aquelas cúpulas que são mouriscas, né? Assim, aí tem um meme que desenharam assim É como se fosse uma pica voadora Em cada... Fiocruz Zé Gotinha vai lá fazer o quê? Zé Gotinha vai lá fazer o quê? É, o Zé Gotinha é um pênis inflável, ela vai dizer Não, e tem um outro Falou que foi um vazamento, né? E tem um outro meme Que é um menino fantasiado de pênis Escrito embaixo Te encontro na Fiocruz Que loucura Ô, Simão Você viu a estátua da Havan que caiu? Sim Breaking News Breaking News Boemba, Boemba Vento forte derruba estátua da Liberdade da Loja Havan Em Capão da Canoa Pois é Eu acho que foi o Capão Foi o vento... Agora, não foi o... Regalho e Meninas O vento comunista Não? Não Não, temos três novas versões Opa Primeira Breaking News Breaking News As investigações estão avançando, então A estátua é tão vagabunda Quantos produtos que ele vende Essa é uma possibilidade A estátua é Xing Ling É mesmo, né? Ela tombou aí embaixo e estava escrito Made in China Made in China Isso para o velho da Havan, hein? Que mais? Ela se matou Ela se matou de vergonha Ela viu o dono chegando com aquele terno amarelo Falou, chega Adeus Tem limite, né? Não, e a... E o velho da Havan fazendo aquela dancinha de verde e amarelo De vergonha Então a versão mais plausível nesse caso É que ela se matou de vergonha Tem uma outra versão mais política Dizendo que ela se suicidou Pra não ser mais usada por fascistas Também pode ser Sabe o que eu acho, Silmão? Troca por uma de Mussolini É mesmo? Fosse um pênis inflável, não caía Não, não Se fosse da Capitã Tiroquina Olha aí Mas aí ia ter ejaculação precoce Em vez de tratamento precoce Eu não sei como ela não falou isso Ela olhou pro velho da Havan e falou Nossa, ele parece Com aquela careca E caiu dura Não sei como ela não falou isso Tratamento precoce, ejaculação precoce Mas foi a melhor do dia A Capitã Tiroquina Agora eu tenho uma sonora pra terminar De um habitante de Capão da Canoa Que foi lá de carro passar Em frente Pra ver o que aconteceu Ele, na realidade, ele é o É o VAR da Estátua da Libertá Ele sabe Ele sabe Ele foi o VAR Então vamos lá Vamos ouvir Nada Foi nada Se jogou Se jogou Eu daria amarelo Por simulação Nosso cartão jamais será vermelho Será amarelo Hasta amanhã, presidente Hasta amanhã Nada Foi nada Se jogou Se jogou Eu daria amarelo Por simulação E aí E aí E aí